Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que que o nome Nintendo Switch 2 é péssimo e a Nintendo não, por favor, não deve utilizar esse nome, tá? É o seguinte, você que acompanha a Switch já tem um tempo, etc, provavelmente já percebeu, pelo menos se você assistiu os vídeos aqui do canal, que o maior público da Nintendo é o público casual, familiar e etc, que mais uma vez são pessoas que não estão tão antenadas assim em acompanhar notícias da Nintendo, são pessoas que não assistem a Direct, são pessoas que não estão preocupadas qual é o novo jogo que tá chegando no Switch e não roda direito, tipo Mortal Kombat. Então assim, obviamente, né, quando você tem um público tão diverso como o público do Switch, você tem que fazer a sua propaganda de várias maneiras diferentes, você tem que apresentar um produto realmente melhorado pra quem é muito fã e quer um produto muito melhor, pra quem, vamos dizer assim, já curte games e quer alguma coisa de alta definição, tipo algo em torno de 4K, mas ao mesmo tempo você tem que ter certeza que a maior parte da sua clientela, que é esse público familiar casual, também saiba que tá vindo um novo console. E aí que entra o problema do Switch 2, né? Porque é o seguinte, todos os Switches, eles têm Nintendo Switch e a denominação no final. Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, certo? Ah, e aí você tem o Nintendo Switch. Porém, até o Nintendo Switch, embora a Nintendo não chame ele assim, já quero deixar bem claro que a Nintendo não utiliza esse nome, ele tem o V1 e o V2, né? O problema é o seguinte, embora a Nintendo não utiliza esse nome, muita gente hoje já utiliza a nomenclatura Nintendo Switch V2, que é a versão atualizada do Nintendo Switch. Até pessoas que não são muito chegadas, né? Quando vão vender o seu Switch, por qualquer motivo que seja, elas acabam anunciando ele como Nintendo Switch V2 ou Nintendo Switch V1. Porque a gente sabe que o V1 é mais fácil de receber modificações do que o V2. Então tem pessoas que procuram especificamente a primeira versão e tem pessoas que procuram a segunda por ser mais nova, ter a bateria melhor e etc. Então, assim, obviamente, quando você, vamos dizer assim, como você já tem um padrão de nomenclatura, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch V1 e V2, quando você lança o Nintendo Switch 2, ele parece que é só mais uma alteração da sua linha. Então, ah, você tem o Nintendo Switch, o OLED, o Lite e o 2. Ah, mas, pô, não dá para entender que é um novo console? Depende. Que nem eu falei, esse público casual, mais velho e etc, talvez não entendam. Ah, vai ver lá, Nintendo Switch 2. Ah, eu tenho o OLED, o 2 deve ser a versão mais nova do meu Switch. Ah, mas, pô, vai lá, olha o preço. Ah, não estou a fim. É, vê uma caixa muito parecida, claro que a gente não tem isso, né, não tem a caixa e etc. Mas vamos imaginar que ele funcione bem parecido, aí tem algumas pequenas modificações no formato, a pessoa vai lá, olha, o controle é diferente, ou, sei lá, a tela é um pouquinho maior, igual foi a do OLED. E a pessoa não vai assumir que aquilo é simplesmente um novo console. Ela vai achar que, ah, é uma versão diferente da da que eu tenho, né. Como tem muitas famílias que tem o Nintendo Switch primeiro ainda, né, ou o V2 no caso, e vem na loja que tem o Lite, tem o OLED, tem isso, tem aquilo, mas, pô, ah, eu tenho o meu, funciona, beleza, não preciso mais do que isso, eu só jogo na TV. Então a pessoa vai lá ver o Nintendo Switch 2 e provavelmente pode até pensar a mesma coisa. Ah, eu tenho o meu, o meu funciona, o meu continua funcionando na TV, eu não preciso disso, né. Porque, mais uma vez, a Nintendo já adotou essa nomenclatura que o que vem no final é um modelo novo da versão que ela tá vendendo. Então, mais uma vez, pra esse público casual, familiar e etc., pode ser difícil entender. Como foi o caso do Wii U, né. O Wii, todo mundo sabia o que era. O Wii U, pra muita gente, era o controle tablet. Pro Wii. A pessoa ia na loja, tinha lá o Wii U pra jogar, ela via aquele controle do tablet, ela via o Wii U e falava, ah, legal, isso aqui deve ser um novo acessório do Wii. Esse é o Wii U, é esse tablet. E, foda-se, eu não quero o tablet. Ah, eu já tenho o meu Wii, funciona, beleza. Mais uma vez, o público era muito casual. Então é claro que eles não tinham essa informação, que o Wii U era um console novo. Porque eles não ficam vendo o Nintendo Direct pra saber tudo que tá saindo, não ficam vendo anúncio de jogo. Tudo bem, eu sei que lá em 2006 até 2011, que foi a época do Wii, depois sucessivamente a mudança pro Wii U, que veio alguns anos depois, o acesso à informação era muito mais difícil ainda. Pô, os celulares com internet estavam começando, o acesso à internet móvel estava começando. Não era fácil aquela época, eu lembro bem. Então, assim, tô, eu entendo, né, o Super Nintendo, que era mais difícil pra esse público casual ter acesso a essas informações. Hoje é muito mais fácil. Mas ainda assim, esse público casual mais velho não vai atrás desse tipo de coisa, tá? Agora, quando você coloca o nome Super Nintendo Switch, ele, além de trazer memórias pra muita gente, por causa do nome Super Nintendo, ele já convém que é algo diferente, tá? Porque, no nome, né, já é, pô, é o Super Nintendo Switch, né? Já muda a nomenclatura, que sempre veio depois e agora vem antes. Então, pô, é algo diferente, né? Não é só mais o Nintendo Switch e alguma coisa. Não, esse é o Super Nintendo Switch. Pô, já dá a entender que é algo melhorado, superior, mais potente, etc. Isso só pelo nome. E, mais uma vez, nostalgia, ah, Super Nintendo, revoca memórias da infância, o pessoal casual que jogou videogame na infância, ouviu falar, já vai olhar, ah, é um console novo, olha, o Super Nintendo, etc. Sabe, é, aquilo, ele tem uma carga emocional ali no nome, que é muito legal você utilizar como marketing, né? E, poxa, e, assim, o 2, ele tem vários problemas. Mais uma vez, pra esse público casual, você vai lá e vê o Switch 2. Ele parece que é algo antigo, algo velho, algo, pô, fora do seu tempo. Porque, assim, você vê, a gente tem o PlayStation 5, né? E aí você vai ver o Switch 2. Poxa, parece que o Switch 2 é um negócio antigo, né? Um negócio velho, ultrapassa. Poxa, você tem o 5? E aí eu tô comprando o 2, né? Parece muito distante. Por isso, assim, esse negócio de número, ele é muito ruim, hoje, principalmente, quando você tem essa competição, com quem não entende. Porque aí, se um número é muito maior que o outro, dá a sensação que esse console é muito melhor, mais novo, superior, etc. Porque, pô, se um é o 5 e o outro é o 2, então esse aqui deve ser muito melhor. Embora, talvez, nem seja verdade, né? A gente não sabe as especificações do novo Switch, mas pode ser que, sei lá, pode ser que o Switch 2 seja mais potente que o PlayStation 5, mas muita gente vai achar o contrário, ah, porque se esse é 5 e esse é 2, esse é melhor, entendeu? Então, assim, esse negócio de numeração, ele já é um problema pra você fazer marketing. Agora, mais uma vez, esse nome, Super Nintendo Switch, maravilhoso, memória de infância, muita gente teve Super Nintendo, ouviu falar do Super Nintendo, quis ter um Super Nintendo, ah, legal, esse é o Super Nintendo Switch, né? Então, assim, ele soa melhor, né? Nintendo Switch 2, ou Nintendo Switch 2, em inglês, né? É, sei lá, Super Nintendo Switch, nossa senhora, ele soa muito melhor, é muito mais impactante, é muito mais fácil das pessoas lembrarem do Super Nintendo Switch do que do Nintendo Switch 2, né? Ou Nintendo Switch 2, é, sabe? O 2 não invoca nada, o Super Nintendo, pô, memórias da infância, etc. É, então, assim, que nem eu falei, existem muitos, muitos, muitos motivos porque o nome é Nintendo Switch 2 é ruim, assim, que nem eu falei, o som é ruim, pra marketing é ruim, né? Porque, mais uma vez, você tem o público casual e etc, você gosta de numeração, não cola legal, tá? É, todas as versões do Switch são Nintendo Switch alguma coisa no final, então ele pode ser confuso, igual foi o Wii U, que ninguém sabia o que era, né? Pô, imagina, você chega na loja, você não sabe, você não acompanha nada, você vê, simplesmente escrito Nintendo Switch 2, aí você vê lá que é um, é o Nintendo Switch com algumas notificações, mas, pô, parece o Switch que você tem, né? Com algumas pequenas diferenças, você fala, poxa, deve ser o novo tablet do Switch, ah, mas eu tenho o meu Switch, eu não preciso, é igual a mesma coisa do Wii U, ah, é o novo tablet do Wii, ah, mas eu tenho o meu Wii, eu não preciso, entendeu? Agora você chega lá e você vê o Super Nintendo Switch, opa, o que que é o Super Nintendo Switch? Né? Não, não sou o aparecido com OLED, Lite, etc, ele já tem uma nomenclatura diferente, já desperta um pouquinho mais de interesse, que nem eu falei, para marketing, então nem se fala, então assim, cara, é, o Switch 2, ele é simplesmente, um nome que não cai bem, de todas as maneiras, é ruim para a competição, porque quando você coloca número, fica confuso para o público casual, principalmente quando você tem um Playstation 5 lá fora, né, parece que o seu console é defasado, poxa, que nem eu falei, você está seguindo a mesma nomenclatura que o Switch está levando, as pessoas não vão saber o que é, pode, muita gente vai se confundir, etc, só não funciona bem, até soa ruim, né, Nintendo Switch 2, paia, Super Nintendo Switch, maneiro, Nintendo Switch 2, paia, Super Nintendo Switch, muito mais legal, né, então assim, ah, não tem como, assim, eu sei que esse Nintendo Switch 2 é um nome temporário, obviamente do projeto, e que as, que o pessoal está usando, que não deve ser o nome de lançamento, que mais uma vez é um nome péssimo, mas eu gostaria muito que fosse Super Nintendo Switch, eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser um nome completamente diferente, né, talvez nem mantenha uma palavra Switch no nome mais, mas, se fosse manter, eu gostaria que fosse Super Nintendo Switch, mas enfim, que nome você acha que é o melhor possível para o próximo console, deixa aqui nos comentários, e a gente se vê em breve, valeu, falou, um abraço, até a próxima, tchau, e muito obrigado aos membros do canal que estão aparecendo aqui do lado, você pode virar um membro do canal com apenas R$2 por mês, e participar dos mais de R$100 em sorteios que eu faço todo o finalzinho de mês, tá certo? Além disso, continue acompanhando o canal, deixando seu like, e comentário, que é sempre muito importante se inscrever se não é inscrito, e é claro, assistir os outros vídeos, meu grande abraço, e tchau!